Amigos, amigas, irmãos e irmãs, companheiras e companheiros, tem muita gente me perguntando sobre aquela arruaça que aconteceu ontem na frente da Polícia Federal, lá em Brasília, por parte de um grupo de bolsonaristas que acabou incendiando ônibus, incendiando carros, uma grande maderna, na verdade, um ato terrorista. E as pessoas me perguntam, isso é preocupante? Isso vai impedir a posse do Lula? Isso vai se espalhar pelo país? Isso vai criar insegurança para as pessoas irem à Brasília na posse do Lula? Eu quero falar então para todos vocês que nos acompanham nas redes, é o seguinte, não acredito nisso. Acho que é um gesto de desespero, eu acho que são assim as últimas, os últimos choros, as últimas sacudidas dos derrotados. Inclusive, do ponto de vista político, eles fizeram no alvo errado, a Polícia Federal não é um alvo político, fizeram do jeito errado, queimando ônibus, queimando carro de pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. Isso vai isolando cada vez mais eles na sociedade e eles vão mostrando que eles é que são os violentos, eles é que são os terroristas. E o Lula segue em frente e nós seguimos em frente, nos preparando para a posse e um grande governo Lula. Esse é um grande governo com a participação popular. Não esqueçam nunca desse detalhe. E esse é o nosso papel, isso é o que nós temos que fazer, cada um, cada uma de nós, para as nossas organizações, para os nossos movimentos. E podem ir a Brasília, vai ter um grande acampamento em Brasília, lá no ginásio Mané Garrincha, está tudo organizado lá. As pessoas podem chegar lá, vão estar em segurança o tempo todo e vai ter mais de 200, 250 mil pessoas com o Lula tomando posse nos destinos desse país. Muita esperança e vamos em frente. Muita esperança e vamos em frente.